Rádio Cultura FM, a gente vai conversar agora com o Sr. Jair Francisco e falar um pouquinho sobre solidariedade e esporte, caminhando juntos. A gente vai explicar um pouquinho a doação que o Sr. Jair está fazendo agora para o Rotary Club. São mais de 100 cadeiras de rodas, tem também cadeiras de banho, tem muletas, mas ele vai explicar como é que foi isso, né? Sr. Jair Francisco, mais uma vez, obrigado por atender a equipe da Rádio Cultura. Seja bem-vindo à nossa emissora. Rádio Cultura, fala um pouquinho, o Sr. se desafiou, entrou em contato com amigos, com parceiros e através desse desafio, através do esporte, o Sr. está ajudando agora o Rotary Club com muitas cadeiras de rodas aqui, né? Bom dia. Bom dia, Douglas, bom dia, Celso, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Foi um desafio que eu fiz a mim mesmo, através de um convite do Alexandre Meassi e dentro desse desafio eu propus a cada quilômetro que eu corresse e caminhasse em 24 horas de desafio e transformaria esse um quilômetro em uma cadeira de rodas. E, para surpresa nossa, todas aquelas pessoas que eu consultei, que eu procurei para que colaborasse, essas pessoas colaboraram e transformarmos em cadeira de rodas, em 115 cadeiras de rodas. Mas como o Rotary fez a opção por comprar um pouco de cadeira de banho, comprar um pouco de muletas, de bengalas, de aparelhos ortopédicos, eu entendo que vão conseguir mais de 200 aparelhos ortopédicos com essa ação que nós tivemos, me desafiando em 24 horas de atividade física. Como é que foi isso? Primeiro eu sei que entraram em contato, pedindo para que o Sr. se tornasse novamente um membro do Rotary, o Sr. já foi rotariando durante muitos anos. E aí o Sr. falou, não, vou ajudar de outra forma. Quando o Sr. se desafiou, o Sr. falou assim, eu vou fazer 80 quilômetros e cada quilômetro eu vou doar uma cadeira. O Sr. esperava que ia passar de 100? Não, eu não esperava. Eu falei, se faltar eu completo, mas na realidade ultrapassou inclusive as 80 que eu estava prevendo, no valor que eu estava falando com as pessoas, um valor um pouco mais do que cada cadeira. Então isso reverteu aí, se fosse para comprar só cadeira de rodas seria 115. E é um momento bacana agora porque as pessoas hoje que precisam de cadeira de rodas estão me procurando. E eu tenho que transformar isso para o Rotary, porque o Rotary tem a organização, que tem o controle. E eles foram realmente me convidar para voltar a ser rotariano. E eu hoje, eu tenho só uma atividade social, que eu sou só conselheiro da radicultura. E eu não quero mais ter nenhuma atividade social na minha vida. Quero viver um pouco a vida sem ter compromissos como eu tive no passado. Sr. Jair, quantos empresários, quantos parceiros te ajudaram a ajudar o Rotary? Fala para a gente. 86 pessoas colaboraram comigo, 86 pessoas entre empresários e amigos, 86 pessoas. Consta uma relação inclusive na sede do Rotary e todas as pessoas colaboraram, entendeu? Eu não posso aqui discriminar ou relacionar nenhuma pessoa, porque foram muitos que ajudaram e todos eles estão na memória do Rotary. Sr. Jair, obrigado mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Douglas, muito obrigado, muito obrigado ao Celso, muito obrigado a todos da Rádio Cultura e aos ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia, muito obrigado por todos. Aqui com o presidente do Rotary Clube, Sr. Eduardo Mota, para falar um pouquinho sobre essa iniciativa do Sr. Jair Francisco, como é feito o cadastro lá no Rotary e como será feita essa distribuição. Fala para a gente, Sr. Eduardo. A gente criou uma comissão de uma companheira nossa, a rotariana, que é a Márcia, contadora daqui de Luiz Eduardo, e ela é quem vai presidir essa comissão. E a gente está preparando um contrato de sessão das cadeiras e dos ortopédicos para que a pessoa possa assinar e se comprometer a devolver quando não precisar mais, porque a gente precisa chegar às pessoas mais necessitadas e a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, que isso é um patrimônio do Rotary e é um patrimônio também da cidade, porque a gente quer atuar em todas as comunidades carentes de Luiz Eduardo. E oportunamente vocês vão saber qual é o telefone, que vocês vão se contactar para que a gente possa botar na mídia, para que as pessoas possam procurar. Hoje a gente já tem parceria também com a Prefeitura, que vai nos ajudar também, e que de repente a assistente social, que é rotariana e é da Prefeitura, também faz parte desse grupo que está tomando conta desse banco de cadeiras de rodas, e a secretária de ação social, se eu não me engano, Sheila, já tivemos uma reunião com ela e as conversas estão bem adiantadas, porque a Prefeitura também tem intenção de ampliar esse banco de cadeiras, inclusive comprando aí 200 ou 300 ou até 500 cadeiras, para que a população de Luiz Eduardo possa viver com tranquilidade, e que possa se locomover sem prejuízo de nada. Então essa é a nossa intenção, é a intenção do Rotary, é de contribuir com os mais necessitados. Essa é a nossa função. Obrigado, senhor Eduardo. Que iniciativa fantástica do senhor Jair Francisco, né? Não, Jair foi um mestre, tá certo? A gente foi chamar ele, para ele voltar para o Rotary, porque fazia tempo que ele tinha saído, e ele disse, olha, eu não vou voltar para o Rotary, porque eu estou deixando tudo na cidade, eu já fui tudo aqui na cidade, eu não quero mais, eu vou me recolher, eu vou tomar conta dos meus netos. Mas vou fazer uma campanha aí para a doação de cadeira de rodas. E fez, juntou os empresários de Luiz Eduardo Magalhães, que são pessoas maravilhosas, prontas para ajudar. E para mim, fica impossível relacionar os nomes que participaram dessa ajuda, mas oportunamente a gente vai listar um a um, para a gente poder agradecer, certo? A essas pessoas que fizeram essas contribuições. Isso é o Jair que teve essa iluminação de fazer essa campanha, juntou a corrida que teve aqui, um mês atrás, ali no Jardim Paraíso, onde ele correu não sei quantos quilômetros, e cada quilômetro que ele percorria, não só ele como os outros, a transportadora Sofia entregava uma cesta básica, e com isso a Sofia entregou mais de mil cestas básicas por aí, pelo meio do mundo. Então, uma coisa chama a outra, tá certo? E a gente se abraça. Hoje a gente não pode se abraçar muito por causa da Covid, tá certo? Mas a gente se abraça virtualmente. É isso. E a gente faz a nossa obrigação, que é ajudar as populações carentes. Obrigado, senhor Eduardo. Bom, Douglas Batista, para o Informativo Cultura. Obrigado, Douglas Batista.